Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Estamos também aqui ao vivo na live do professor Ayrton, o moral. Vem ser moral, né professor? É rapaz, é no curso tirar dentes, hein, agora? Professor, professor, perguntas frequentes, dúvidas frequentes para o aluno concurseiro que está se preparando para a PM. O concurso sai ou não sai esse ano, independente disso, vamos estudar, não é isso? Vamos lá. Duas perguntas que os alunos fazem muito para a gente, que é professor da área de legislação, principalmente que eles se achegam muito para a gente, uma pergunta, eles inclusive sabem a resposta. Olha essa pergunta, professor, vai ter ou não vai ter concurso? Eu digo para eles, vai ter ou não vai ter? Vai ter, pronto. Então você mesmo já sabe a resposta dessa pergunta. Nós teremos concurso, isso já foi divulgado pelo governador várias vezes, inclusive agora, pela parte de comunicação do gabinete do governador, concurso público, o edital da PM, da PC, da PFO, só saem esses editais até dezembro, inclusive agora temos data para o edital. Até então, março não tinha data nenhuma para edital, nós teremos. Professor, quando é que vai ser o concurso? Agora eu acabei de responder. Então se prepare para um concurso com a prova ali por volta de fevereiro, março. Eu acho que essa prova é no mês de março de 2020. Dúvida mais frequente do dia a dia. Gente, antes de vocês perguntarem, ah, o senhor dá só a metade, que eu estou gravando aqui num vídeo aqui, e estou aqui também na metadezinha do pesquisa. Deixa eu mostrar para a galera aqui, bem como é que funciona. Está aqui o show. Aí nós estamos gravando também ali, ó. A prova do Bozão, 1955. A nova, yes! Eu sou o Leão, mas a minha esposa é Sarah. Eu sou o Leão. O Capitão Wagner é Bozão, né? E isso aqui é esporte, isso aqui é maravilhoso. Então deixa eu mostrar aqui a galera aqui também. Estamos aqui gravando aqui, ó. Gravando para depois ser publicado e ficar eternizado aí. Então deixa eu botar mais um pouquinho para cá. Professor, professor Moral, vamos falar um assunto importante que você pode dizer assim, show, esse aqui é batido. Vamos fazer um bate-papo do dia a dia, dúvida ou sequência? Bora, então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia. Se um aluno chegasse para mim hoje, professor, me dá uma questão da prova, que com certeza vai estar lá. Eu não posso errar essa aqui. Eu não vou zerar, professor. Eu só vou acertar essa. Eu diria hoje para o meu aluno o artigo 178 e o artigo 38 juntos. Desligamento e vacância. Só você observar a prova de 2011, caíram três questões de desligamento e vacância. Aí você chega para a prova de 2016, mais três questões envolvendo desligamento e vacância. Então nós não podemos deixar desligamento e vacância de fora do nosso conteúdo, como sendo aqueles assuntos principais, sempre em sala de aula, em aluno de exercícios. Todos os professores colocam o assunto, o artigo 178 do Estatuto Militar, em concomitância com o artigo 38, desligamento e vacância. Claro, esses dois assuntos requer dos alunos decorar, decorar a quantidade. São dez desligamentos e sete casos de vacância. Nada de colocar em prática, se tornar concurso público é para concurso, é para profissional. Então não me venha aí com aquela regrazinha de estudar, de decorar, do acumula palavras. Eu vou brincar aqui com o show, tá certo? Isso aqui a gente brinca em casa, mas não em concurso público. Show é o seguinte, quero ver quem vai ganhar agora, tá? Você já brincou, que eu sei, eu brinco muito com a minha esposa quando a gente está viajando de carro, que é o método acumula palavras, principalmente a gente faz com frutas. Um diz uma fruta, o outro diz a mesma fruta e diz outra. E assim a gente vai acumulando até saber quem é que decora mais. Eita, é. E é um decoreba momentâneo, instantâneo. Daqui a pouco a gente esquece, pra outro dia a gente nem sabe que brincou, quer ver? Então eu vou começar, tá bom? Beleza. Limão. Limão, maçã. Deixa eu ser a sábio, eu pensei que ele já ia errar aqui, rapaz. Então vamos lá. Limão, maçã, banana. Limão, maçã, banana, laranja. Limão, maçã, banana, laranja, pera. Limão, maçã, banana, laranja, pera, uva. Limão, maçã, banana, pera, banana. Errou! Limão, maçã, laranja, banana, pera, uva. E agora eu falo o que? Eu falo o calambola. Errou, miserável. Coçada, o show ganhou, mas eu queria dizer pro show que esse método ele é falido, tá? Não adianta colocar ele em concurso público. É o aluno que fica em casa. Exoneração, reserva, reforma. Exoneração, reserva, reforma, pá, pá, pá. Ele até chega aos 10 no final do dia. O problema é que quando ele vai chegar na prova, ele não lembra mais. Porque no outro dia já ele não está mais lembrando. Limão, maçã, laranja, 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 laranja. Olha, viu? Então, a dica que eu dou é a seguinte. Quer decorar os 10 casos de desligamento? Lembra da história, que é uma história que eu conto em sala de aula. Aqui eu não vou contar a história. Do EDPRF. E-D-E-DPRF. Aí, ó, grande Henderson, parceirão do moral aí. Henderson Moral. MM, né, Henderson? É, MM. Muita moral, cara. Então, EDPRF. Aí você depois de colocar EDPRF, você coloca 3 na letra E. 3, pode ficar aqui, Anderson. Fica aqui para a galera te ver também. O Anderson que é um cara que é muito preocupado com essa geração concurseira. Trabalha aqui no curso Tiradentes. É um cara top pra caramba. É um cara que eu confio demais. É um filhão que eu tenho. E, bote 3. D, coloque 3. PRF, você coloca 1, 2, 1. Se você somar 3 mais 3, 1, 2, 1, dá os 10 desligamentos. São 3 começando com a letra E. Exoneração, a pedido, extravio e expulsão. 3 começando com a letra D. Deseção, demissão, desaparecimento. Agora vamos para o PRF. P, perdas. É um só. Mas é a perda do posto da patente, se for oficial, e a perda da graduação, se for praça. O R são 2, reserva e reforma. E o F é o falecimento. Então veja como fica fácil você decorar. Simplesmente decorando as iniciais. É de PRF. Bom, agora que você decorou, esses são os desligamentos. Aí você vai ter que decorar agora 7 casos de vacância. Você tem aí, os casos de vacância são os mesmos 3 S. Então, exoneração, extravio e expulsão. Você vai decorar o falecimento. Deseção e demissão. E tem aí, além deles, a criação do cargo. Professor, como é que eu vou decorar esses aí? Porque o E de PRF já tá show. Pra decorar esses 7 casos de vacância, você vai decorar uma frasezinha. Essa frasezinha não é legal, ela não é moral em relação à moralidade. Mas ela é moral em relação a acertar na prova. É a seguinte. Eu tenho 3 ex e 2 definitivas. Se uma falecer, cria vaga. E é legal que o Ender está colocando em prática exatamente a dica cantarolada. Porque se você decorar assim, eu tenho 3 ex e 2 definitivas. Se uma falecer, cria vaga. Isso aqui até a Vivi, filha da Raquel, sabe. Deve estar assistindo a nossa live aí. São 3 ex, exoneração, extravio e expulsão. Duas, D, definitiva. Só para o D, deseção e demissão. Se uma falecer, falecimento, cria vaga. Nesse exato momento, show. Nós demos um show, sabe por quê? Nós falamos de 17 nomes, palavras. Que os alunos deverão ter que levar pra prova. Pra acertar essas questões da prova, tá? Então, são 10 desligamentos e 7 casos de vacância. Professor, inclusive, eu vi uma pergunta passando frequentemente aí. Se existe uma sequência pra estudar essa parte da legislação. Antes de mais nada, também quero falar pra vocês que estão seguindo o canal do YouTube. Segue lá também o professor Ayrton Moral também. Fala o teu Instagram, professor. Arroba Ayrton Moral. O meu é Giliardo Ndelalmichow, também que está aqui no Moral. Segue lá. Giliardo Ndelalmichow. Professor, existe uma sequência pra poder seguir esse padrão de legislação? Existe uma sequência? Ou pode estudar a legislação? A legislação militar, ela é um conjunto com três subconjuntos. Aí nós estamos dando aula de matemática, né? Eita, velho. Já que o professor aí também é formado em matemática. Sério? É, pela Universidade Federal do Ceará. Então, vamos lá. Então, nós temos um conjunto com três subconjuntos. Esses subconjuntos são três leis. Duas leis ordinárias e uma lei complementar. Por onde eu começo em sala de aula? E eu já fiz todos os tipos de testes. Eu começo sempre pelo Estatuto Militar. Por que o Estatuto Militar é melhor de começar, de iniciar? Porque você vai conhecer o que é a Polícia Militar, o que é o corpo de bombeiro, qual é a função da Polícia Militar, qual é a semissão da PM, quais são os requisitos pra entrar na Polícia Militar, o que é o Militar da Ativa, o que é o Militar da Inativa. Tudo isso é bom porque você já vai se tornando Policial Militar. O Código Disciplinar é um livro que vai falar de responsabilização administrativa. Então, assim, como é que você vai entender um Código Disciplinar antes de você entender o que é o próprio Policial Militar? Então, é sempre bom você começar os seus estudos pelo Estatuto Militar, depois você migra para o Código e, por último, olha o que eu vou dizer, somente por último, é que você vai pra Lei Complementar 9811, que cria a controladoria extinguindo a corrigedoria. Então, essa é a dica que eu dou pra você. E você que está aí assistindo a nossa live aqui, deixa eu ir a partir, porque nós temos um sucesso show. Toda vez que eu faço uma live ou um vídeo com um show, eu arranjo, eu pego um bocado de seguidores e eu fico muito feliz pelos meus seguidores, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. Esse domingo agora vai ter um modular Moral e Gilmar Pereira, mas vai ter também, além desse, estão vendo essa blusa aqui? Essa blusa já atingiu. Aí o bonézão também, essa armadura já atingiu 350 unidades em uma semana. Então, nós já temos uma sala cheia para o aulão do dia 3 de agosto, que vai acontecer 3 de agosto de 2019. Esse aulão, basta ter a armadura, apresentar a armadura e você entra, tá? E o boné vai estar à disposição para vocês por R$17,00, mas somente 50 unidades. Olha só, galerinha, mais uma vez, quero também pedir para vocês que me seguem também, tanto no Instagram como no Face, eu tenho três Facebooks, todos são lotados. Segue o professor Ayrton Moral também, canal do YouTube, Alô, galerinha, para quem não conhece meu canal do YouTube, Alô, galerinha, tem vários vídeos lá para vários concursos. No Instagram, a Juliana Delany Show, não basta ser bom, tem que ser moral, né? Valeu, show. 3 de agosto. 3 de agosto é o nosso aulão, o LMZ do Moral, quem nunca assistiu o Legislação Brita do Zero, começa dia 10, e aqui eu digo para o show, várias vezes já disse para ele, bastava que o mundo tivesse só 50% das pessoas com a alegria que o show tem, com esse astral, essa boa energia e esse coração humano. O que falta muito nas pessoas é parar de achar que é eterno. Ninguém aqui é eterno, aqui é uma passagem, e que a gente veio aqui apenas para servir as outras pessoas e alegrar a Deus. Então, a minha missão é essa, é fazer o bem, sabendo que se aqui perseguido não for, bom cristão não sou. Então, é um local de me perseguirem aqui, porque para onde eu quero ir, não existirão os perseguidos. Verdade. Bem, galerinha, obrigado ao professor Ayrton Moral, também aqui a galera também do Colégio Estadual Índico Russos, nos acompanha sempre, e quero mandar um abração para algumas pessoas, de Aboatão dos Guarapes, a partir do dia 3, dia 3 ao dia 10 de agosto, iniciar-se a primeira Copa JAS Brasil, lá no estado de Pernambuco, de Aboatão dos Guarapes. Aquela abração para o professor Joaquim, o Joaca, Joab também. Obrigado por ter lembrado a pergunta. Ah, beleza. Joab também, também tem o Aline, a galera que acompanha sempre também, o professor Ninho, Elifas, toda aquela comissão, toda aquela galera da organização. Primeira Copa JAS Brasil, no estado de Pernambuco, na cidade de Aboatão dos Guarapes, esta Copa vai bombar. Aí, pessoal, quero parabenizar esse pessoal que está chegando junto aí, porque o intuito dessa Copa é simplesmente poder revelar jogadores que sonham tanto, às vezes o seu sonho está tão ali pertinho de você, mas não tem oportunidade. Então, com esta Copa, irão aparecer vários olheiros e que você consiga fazer, não só essa primeira Copa JAS Brasil, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima, e que ela possa tornar-se referência na cidade de Aboatão dos Guarapes, de Pernambuco, de Fortaleza, Ceará. Professor Ayrton Moral, Giliado Show, diretamente do Colégio JAS 20 Concurso, para você gerar seu concurso e você não acompanha em qualquer lugar do Brasil. Não basta ser bom, tem que ser moral. Tem que ser moral. Valeu, tchau, tchau. Abraço. Um abraço. Vou fechar o meu, então. Fechando, encerrando. Valeu, moçada. Um abraço. E peça também. Então, fecha o teu aí.